Velas decorativas, aromáticas, de todos os tamanhos e formatos. Em um dia, esta fábrica em Porto Real produz em média 100 mil velas. Mas para o feriado de finados, a produção aumentou 50%. São quase 4 toneladas de material, num total de 150 mil velas feitas por dia. A mão de obra também precisou de reforço. Agora, mais 10 funcionários colaboram com a produção. A vela, na realidade, é a chama que mantém acesa. A chama da esperança, a chama da liberdade, a chama do carinho, a saudade que sente. Segundo o dono da fábrica, a data é a melhor para as vendas. As encomendas chegam de todos os lugares. Estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais. A nossa produção, normalmente nessa época, aumenta em 50%. Então, a gente produzia 100 mil velas por dia, a gente passa a produzir em torno de 150 mil velas. O que dá umas 4 mil quilos de parafina por dia. A vela mais procurada aqui para o dia de finados é a vela palito, conhecida também como vela religiosa. Mas muita gente ainda prefere a vela votiva, de sete dias. Nos últimos dias, a encarregada Marisa aumentou os trabalhos. A gente está no movimento intenso, porque é reta final do finados e a gente está trabalhando bastante.